Bom dia, Paulo. Bom dia a todos e a todas que estão aqui hoje participando desse diálogo, desse debate. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Paulo para estar aqui com vocês, me desculpar também das outras vezes que eu não pude participar, mas, no fim, uma das únicas coisas boas que essa pandemia trouxe foi, de fato, essa possibilidade de a gente se aproximar, pelo menos, se aproximar mais das pessoas, mesmo que de uma forma virtual. Isso tornou possível os encontros, mais encontros, mais discussões. Eu acho que, de alguma forma, nós estamos aproveitando isso, esse momento difícil para fazer essas aproximações que, às vezes, não eram tão fáceis em função de agendas e da questão de que os eventos aconteciam presencialmente e aí, realmente, as dificuldades são maiores. Bom, então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, podendo contribuir de alguma forma com a minha perspectiva, as minhas reflexões, tendo em vista que vocês são um grupo extremamente importante e atuante na área dos direitos humanos, não só em Passo Fundo, mas no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, eu considero da maior importância que a academia produza ou entre em diálogo com aqueles que estão trabalhando na linha de frente. Então, eu fico muito feliz por ter sido chamada aqui, poder contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês, de fomentar o diálogo que vai levar, certamente, ações concretas por parte de vocês. E esse tema, para mim, foi bastante desafiador, a questão da proibição do retrocesso em direitos humanos. Eu acabei fazendo uma revisão sobre a efetividade dessa norma. Então, começaria dizendo que sim, no direito dos direitos humanos, nós temos uma das normas, princípio, que é a vedação do retrocesso, que vai, então, consistir na a vedação da eliminação da concretização já alcançada na proteção de algum direito e que admite, por parte dos estados, somente aprimoramentos e acréscimos. Então, a gente tem esse princípio muito fortemente explicitado nos documentos relativos aos direitos econômicos, sociais e culturais, que estabelecem, então, a implementação, a adoção progressiva, né, pelos estados. Então, isso é uma obrigação voltada para os estados, ou seja, o sujeito devedor dessa, dessa, dessa obrigação são os estados, né, de implementação progressiva dos direitos humanos, o que leva a uma leitura de que se existe uma, uma, de que se não existe uma obrigação de implementação imediata de todos os direitos humanos, também existe uma proibição de que não retroceda, né. Então, é como a consequência hermenêutica, né, da adoção progressiva dos direitos humanos, ela não exige que os estados adotem de imediato todos esses direitos, né, que promova todos esses direitos que estão sob sua responsabilidade, mas que também não retroceda, né. E, bom, então, diante disso, nós temos, é uma norma, essa é uma norma jurídica, portanto, sendo uma norma jurídica, ela tem como consequência, né, a necessidade de ser observada por aquele a quem essa norma é dirigida e, se ela não for observada, ela tem consequências, né, essa, tem alguma sanção institucionalizada para isso. Então, acho que nós temos aí dois grandes problemas, né, o primeiro é que, de fato, né, no nosso país nós estamos observando inúmeros descumprimentos a essa norma, né, a proibição do retrocesso e, de fato, muitos retrocessos vêm acontecendo nos últimos anos, sobretudo desde o golpe, né, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, e vamos tratar o impeachment assim, né, dessa forma, mas também o fato de que o outro problema é que nós temos poucas consequências, de fato, né, poucas sanções pensadas para o descumprimento desse, dessa norma, né, da proibição do retrocesso. Então, nós estamos vendo diversos retrocessos, mas temos poucas, estamos tendo poucas oportunidades, né, poucas possibilidades de, pelo menos do ponto de vista judicial, reter esses retrocessos, né, conter esses retrocessos, sobretudo quando nós estamos falando de direitos econômicos e sociais. Em outras frentes, em outras dimensões, a análise que a gente pode fazer é que, sobretudo o Supremo Tribunal Federal vem, de certa forma, reagindo de forma adequada e contendo algumas, algumas, alguns retrocessos, né, mais graves, muito embora, na medida em que a efetivação ou implementação de direitos esteja bastante dependente do Poder Executivo, nós vemos que, na prática, né, no que depende do Executivo, nós estamos vendo uma, o avanço de uma, de uma agenda, que é anti-direitos humanos ou, pelo menos, uma anti-perspectiva, anti-perspectiva, né, de direitos humanos com a qual nós trabalhamos e que é uma perspectiva que não é uma questão da esquerda ou da direita, é uma perspectiva que está incorporada no direito internacional, dos direitos humanos, no direito constitucional brasileiro e das principais democracias do nosso planeta, né, então, uma concepção de direitos humanos que vai, que está focada na questão da igual dignidade humana, né, de todas as pessoas, que busca combater fatores de, 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 de discriminação, né, que eu tenho um texto sobre isso, que vai dizer que as violações dos direitos humanos, elas são seletivas e elas dependem, né, de quem e de onde você está, né, então, nem todos nós temos as mesmas chances de sermos violados, né, então, tem toda uma concepção de direitos que, de certa forma, é, priorizar a proteção de determinados sujeitos em função da sua pertença a determinados grupos, né, e que, reconhecendo a sua condição de vulnerabilização e que estão, então, que, que está, é, na contramão de uma concepção, né, de, de direitos que esse atual governo incorporou, né, e que nós podemos ver de forma clara, ou às vezes não tão clara, no, na agenda do atual Ministério, né, de direitos humanos, então, políticas para, para a infância, políticas relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos, políticas para a mulher, né, é o retorno a, a concepções bastante conservadoras que nós, há um tempo atrás, reputávamos, é, superadas, né, e que voltaram com muita força, se contrapondo a toda, a todo ideário que sustenta a concepção contemporânea de direitos humanos, que, de fato, não é assumida e aceita, né, pelos grupos que, hoje, estão no poder no Brasil. Então, para além, né, dos direitos econômicos e sociais, que nós estamos vendo imensos retrocessos, nós também temos imensos retrocessos, ou pelo menos tentativas, né, de retrocessos também na agenda civil e política, né, com algumas ações por parte do Supremo Tribunal Federal, no sentido de frear, né, o poder executivo e nas suas iniciativas, então, e que, de alguma forma, freia quando determinam não fazer, né, então, por exemplo, a gente teve aí ataques graves à liberdade de expressão, à liberdade nas suas maiores, nas suas mais diversas dimensões, seja na sua dimensão coletiva de obter informação, seja na sua dimensão individual de proferir discursos e ideias, né, então, nós tivemos aí, por exemplo, inquérito contra servidores públicos antifascistas, as restrições na lei de acesso à informação, mesmo algumas, antes mesmo desse governo assumir algumas tentativas de intervenção da polícia nas universidades, enfim, nós tivemos aí uma série de incursões autoritárias, ou seja, incursões do Estado no sentido de violar injustificadamente direitos civis e políticos, que nós estamos tendo uma certa colocação de balizas, né, uma certa blindagem por parte do Supremo, mas naquilo que depende, né, de um agir da determinação do Supremo, que, ou do Poder Judiciário em geral, para que o Estado haja, para que o Estado da administração haja no sentido de promover direitos, aí, nesse caso, é bastante difícil, porque há, sim, uma inação, uma negligência, né, uma inação para que realmente as coisas não aconteçam, e aí eu posso citar o caso da DPF 709, se eu não me engano é esse o número, mas eu acho que é 709, que determina que o Poder Executivo, que é a União, enfim, adote medidas específicas para a proteção dos povos indígenas no contexto da pandemia, e que está sendo muito difícil, né, a implementação começa pelas reuniões realizadas com os povos indígenas, que foi um desastre, né, uma reunião liderada pelo general Augusto Heleno, né, mais um espaço de violência simbólica contra os povos indígenas, tem também as diversas, as ações do Ministério Público Federal contra o desmatamento na Amazônia, né, e aí a gente pode citar duas da Força-Tarefa Amazônia, né, que foi logo no início da pandemia uma ação, um pedido de tutela de urgência e solicitando medidas para conter o desmatamento, que já dava sinais de que seria, bateria recordes esse ano, né, e que a incursão, o aumento do desmatamento significa mais desmatadores, né, dentro da floresta e, portanto, maior risco de contaminação dos povos indígenas, ribeirinhos, e também a ação para a destituição, né, do Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, que é completamente, um total desvio de finalidade, né, e, enfim, então nós temos uma série de questões aí indicando, apontando para os retrocessos, né, também, né, questões já que são anteriores ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, mas que fazem parte da mesma agenda neoliberal, que consagrou, que se consagrou no Brasil nos últimos anos e que justificou não apenas o impeachment, né, da presidenta Dilma e a ascensão de Michel Temer, mas também a eleição do Jair Bolsonaro, ou seja, não são pessoas, né, não é o Temer ou o Bolsonaro, é um projeto, né, um liberal e ultraconservador que se instalou no Brasil nos últimos anos por diversos fatores, e essa agenda neoliberal é uma agenda que se admite ou incorpora um ou outro direito humano previsto nos tratados internacionais, é uma agenda que, no meu ponto de vista, não se coaduna, né, com a, com o, não gosto de falar espírito, né, mas é com a orientação, né, com todos os princípios que estão por trás dessa concepção contemporânea de direitos humanos. E aí a gente teve, por exemplo, uma reforma trabalhista, né, que foi, que no meu ponto de vista, eu até estou orientando uma tese de doutorado sobre isso, que vai ser defendida daqui um, daqui um mês, eu acredito, em que a aluna, ela faz toda uma análise de que a, na verdade, a reforma trabalhista, ela quebra a espinha dorsal do direito do trabalho, né, diversos dispositivos ali que ou equiparam o empregado e o empregador, ou então colocam o empregado numa situação de maior, de maior vulnerabilidade ainda em relação ao empregador, né, Então, o princípio da proteção, o princípio da proteção que, só uma menina, desculpem, então, o princípio da proteção que fazia, que é o que faz o direito do trabalho ser um ramo à parte, né, ser uma forma de regulação de contrato, de proteção de serviço diferente do direito civil, ele tem, ele é quebrado ao meio, né, e isso, então, é um, esse é um exemplo, a reforma trabalhista é um exemplo de retrocesso nos direitos econômicos, sociais e culturais, e também é um, não é só um retrocesso em termos de acesso a direitos econômicos e sociais, é um retrocesso também em termos de direitos civis, porque ele, ele fere, ele viola o direito à igualdade material, né, porque ele equipara empregados e empregadores, que foi justamente a razão de ser do direito do trabalho, não equipara, tratar de forma desigual empregadores e empregados, porque estão numa, porque estão numa situação de total desvantagem, né, os empregados estão numa situação de total desvantagem pela própria natureza da relação trabalhista, né, da subordinação, da não eventualidade, da pessoalidade, então não importa se você ganha 30 mil reais, se você ganha mil reais, você está numa situação de hipossuficiência, e essa reforma simplesmente quebra a espinha dorsal do direito do trabalho, e para mim não tem exemplo maior de retrocesso do que a reforma trabalhista, né, e aí o grande, exemplos abundam, né, nesse sentido que eu gostaria de dizer, exemplos de retrocessos abundam, e tem um texto bem interessante, eu não sei se vocês tiveram acesso, não é muito recente, é um texto do ano passado, até que um orientando meu traduziu, que se chama O Backlash Global contra os Direitos Humanos, do Andrew Gilmore, né, que ele é um, ele é assistente do secretário-geral para direitos humanos das Nações Unidas, e é um texto bem interessante em que ele vai trabalhar isso, que esse é um fenômeno, na verdade, global, né, que existe uma reação forte, adversa de um grande número, para um grande número de pessoas, especialmente contra um desenvolvimento social e político, essa ideia do Backlash, né, uma reação forte, adversa a algum avanço, né, e isso é um fenômeno global, na verdade, que está, evidentemente, mais acentuado em alguns lugares. Brasil, infelizmente, Estados Unidos, Hungria, Rússia, enfim, Bielorrússia, existem alguns lugares em que a situação está pior, né, mas, de fato, é um fenômeno global e que tem muito a ver com o avanço, né, do avanço do neoliberalismo nos últimos anos como uma reação muito forte também ao avanço da pauta de direitos humanos, da pauta do desenvolvimento social e humano, do avanço da pauta ambiental também, então, isso tudo vai contra o interesse da acumulação capitalista da forma como está se dando, né, e aí a gente vê, existem avanços, né, existem os avanços, né, desde a década de 70 até hoje em termos identitários, em termos, né, a pauta feminista, a pauta antirracista, tudo isso está, de fato, avançando, mas também está avançando, em paralelo, uma pauta neoliberal que encontrou alguma resistência também, né, nos governos progressistas da América Latina no início dos anos 2000, né, e a gente tem que entender que a América Latina é o grande, o grande, um dos grandes, se não o maior, ainda repositório de recursos naturais do planeta, né, e que, e de mão de obra barata também, então, o interesse em desmantelar esses governos por parte de uma pauta, de uma agenda neoliberal, ela é evidente, porque não interessa, né, nós termos termos um processo de desdemocratização na América Latina ou de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com as pessoas, porque isso prejudica a acumulação capitalista na forma que nós estamos vendo hoje, e que se traduz, né, acho que tem dois números que são muito, muito claros, que são, que é a concentração de riqueza, né, nas mãos de 1% da população, então, a riqueza está cada vez mais concentrada nas mãos de um número ínfimo de pessoas, enquanto o resto divide migalhas, isso é uma questão essencial, e outra é a questão do tamanho das corporações, né, hoje, é, dentre as 100 maiores economias do mundo, e aí vamos pegar faturamento de empresas comparado com o PIB dos países, 71 são empresas, né, 71 são grandes corporações e 29 são estados, quer dizer, é uma questão, assim, inaceitável, né, então você tem aí pelo menos 71 gigantes, corporações gigantes, né, controladas por meia dúzia de pessoas e que mandam no mundo, então vocês imaginam o poder de um estado do Equador, enfim, de um estado na África ou, né, os estados menores ou com menores economias frente a uma negociação com uma Apple, ou com um Walmart, com uma gigante do petróleo, uma mineradora, né, não tem, é, o dinheiro se converte em poder político e aí, hoje, por exemplo, uma abordagem que eu tenho feito muito com a questão indígena é ver a relação, né, dos problemas, a relação entre as dificuldades de implementação do direito à terra, ou seja, de demarcação das terras indígenas com versus interesses econômicos, né, então nós ficamos focando muitas vezes no estado, mas o estado foi capturado por forças econômicas, né, veja o que é o ministro Paulo Guedes, né, se não um representante do poder financeiro, né, então, assim, qual é a concepção de bem comum que ele tem, né, qual é a concepção de desenvolvimento social que ele tem, né, tem, é uma pessoa completamente ligada aos interesses do mercado, então, se a gente for ver quem são os deputados, quem financiam os deputados, e até a, 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 trans-legislativas anti-indígenas, por exemplo, no Congresso, pra, pra dificultar, pra criar barreiras pra demarcação de terras indígenas e tal, aí você vai ver, nós fizemos uma pesquisa, e o CIMI fez também essa pesquisa, ver quem financiou esses deputados que faziam parte da, da Frente Parlamentar Agropecuária, são empresas ligadas a, ao agronegócio, né, não tô dizendo nem que sejam os fazendeiros em si, em si são as empresas, as grandes, transnacionais, que, ou empresas nacionais mesmo, né, que, que, beneficiam esses, esses produtos e depois, exportam, então, hoje, pra você fazer uma, uma, advocacy, né, uma, uma incidência em direitos humanos, você, às vezes, é mais, promissor, e aí, claro que isso é difícil, mas, se for possível, você rastrear a cadeia produtiva e ver quem é na Europa, nos Estados Unidos, que tá comprando e fazer pressão lá, do que fazer pressão no governo aqui, porque aqui, os governos foram capturados pelas grandes corporações, pelo grande capital, né, e aí, os retrocessos que a gente tá vendo atendem a esses interesses, na verdade, então, a gente tem uma norma, né, de proibição de retrocesso social que tenta se colocar diante de um cenário em que os grandes responsáveis, né, por esses retrocessos, sequer são passíveis de responsabilização, né, porque agem por meio dos Estados, mas os Estados estão capturados, então, nós temos enormes desafios, os desafios são, realmente, enormes, 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 né, a população também, de certa forma, você tem, além de tudo isso, toda uma rede, né, de notícias falsas, de manipulação, né, de alienação das pessoas, né, por meio da, 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 da difusão de discursos, né, que, que convencem as pessoas de que realmente, de que realmente, a, a, por exemplo, que a solidariedade é um valor dos fracos, né, que os fortes são os empreendedores, essa palavra empreendedorismo, hoje, eu acho que ela responde, prosperidade, empreendedorismo responde por muitos, das, por muito do engajamento das pessoas nesse projeto político que, que, que se sagrou vencedor no Brasil, né, porque as pessoas, assim, elas não, em geral, a sociedade, ela não, não se engaja mais, ela não, em geral, assim, o valor da solidariedade, da cooperação, é algo que não, não mobiliza mais as pessoas, e sim, a ideia de que você, trabalhando duro, você vai chegar lá, que, né, você, enfim, e muito que move, que tem movido as pessoas, essa, essa esperança, talvez, né, de fazer parte desse clubinho, então, assim, a disputa, no espaço público de ideias, né, eu acho que, que também foi vencida, foi vencida por essa agenda, né, neoliberal, de, de, que favorece poucos, mas que cria, talvez, nas pessoas, essa esperança, né, de que, bom, pelo menos existe a possibilidade de, eu vivendo em liberdade, chegar lá, né, então, eu não sei, são, são muitos desafios, são muitos desafios, né, e nós temos, que, talvez, para, para lidar com todos esses desafios, identificar, diagnosticar o que que existe, né, quais são as oportunidades que a gente tem, e, e tentar pensar e agir mais estrategicamente em relação a isso, né, então, esse princípio do retrocesso, da proibição do retrocesso, né, a gente vê quando ele vai ser aplicado pelas, quando ele vai, a sua aplicação pelas cortes, né, pelo, pelo, pelo poder judiciário, enfim, pelo sistema de justiça, tanto nacional quanto internacional, é sempre muito difícil que ele venha a ser aplicado, que se reconheça, né, que houve um retrocesso social, principalmente em termos de direitos econômicos, sociais e culturais, mesmo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos venha, né, já admitindo, a análise, dos direitos econômicos, sociais e culturais, né, claro, educação e o, e educação, direito e educação e direito à liberdade sindical já, já são consagrados, né, mas, a questão é que, mesmo que, que a Corte Interamericana venha se posicionando mais fortemente em relação a isso, ainda assim, a gente vê que há uma, uma certa timidez, né, no reconhecimento concreto dos retrocessos, e mesmo que haja, né, é muito tímido ainda o recado, né, a mensagem para os estados, né, então, diante de uma, diante de um, da eleição de uma pauta neoliberal, diante da, da, da presença do interesse econômico por meio, né, de agentes políticos que capturaram o Estado e a democracia, o que que é uma decisão judicial dizendo que é proibido retroceder em termos de direitos econômicos e sociais, né, quando existe toda uma pauta que é neoliberal, né, de, 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 enfim, que, 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 que no final das contas, deslegitima qualquer tipo de regulação do Estado, né, da, da, da atividade econômica, de, de colocação de limites à atividade econômica e à acumulação irrestrita, né, capitalista, e, e aí nós temos essas normas, mas nós estamos, eu acho que, diante de tantos desafios, com dificuldades de mobilizar esse aparato legal, institucional, que protege, né, os direitos humanos e que determinam que haja por parte dos Estados uma agenda positiva, uma agenda progressista, né, então eu acho que a gente tem que começar a pensar em formas de, de incidir de forma mais, mais efetiva, né, para conter esses retrocessos e, desde uma, utilizando, mobilizando os instrumentos legais, mas entendendo, né, que esse processo de efetivação de direitos, ele não se dá só por meio da judicialização, né, das pautas, claro que o César está falando que a pandemia dificultou aí das ruas, exato, ainda se dificulta, porque ainda, né, nós estamos vendo que o poder das ruas faz uma enorme diferença, faz uma enorme diferença, e entender, né, que essa ideia de litigância estratégica, que essa ideia de efetivação dos direitos, ela vai muito além, né, da judicialização das questões, né, porque, de fato, os inimigos são poderosos, não são muitos, mas são poderosos, né, então não é só uma questão, assim, não é o Estado, não é o Estado que está descumprindo, não, o Estado foi capturado, né, então, acho que seriam mais ou menos essas as minhas contribuições, eu não quero me alongar muito para dar espaço também para vocês debaterem, enfim, para que a gente possa conversar também. Obrigado, Fernanda, muito bom, vários aspectos e temas para a gente seguir na conversa, conversa, então, como sempre, a gente está, deixa agora o espaço aberto para quem quiser fazer comentários, observações e também perguntas, pedimos que sejam breves, não é, mas, enfim, no tempo necessário para a exposição da ideia, quem quiser... que a Paulinha congelou, Ah, tá. Paulo, eu não estou te ouvindo. Paulinha, tu congelou. Deve ter caído a internet do Paulo. Oi, desculpa, eu acho que eu congelei aqui. Sim. Então, quem quiser falar, por favor, acho que não. Ah, Júlio, vai lá, Júlio. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença da professora Fernanda e dizer que essas palavras aí, elas são um alento para nós aqui, operadores do direito, eu sou um operador do direito, sou advogado, milito na área do direito de trabalho e direitos humanos e a gente percebe, né, eu tenho 32 anos de advogacia, a gente percebe, assim, a escalada, né, do projeto, não neoliberal, mas acho que neoliberalismo era o que nós tínhamos nos governos anteriores, nós temos um projeto ultra neoliberal de desmonte de toda a teia social e protetiva da cidadania. Hoje, a grande disputa do grande capital, e eu quero fazer uma pergunta ao final, a grande disputa do grande capital hoje está entre o capital da indústria fóssil versus o capital das indústrias químicas, né, dos laboratórios químicos. Não é à toa que nós estamos na mão hoje dos laboratórios químicos, né, que aliado ao capital financeiro, estão fazendo todo um enfrentamento e toda uma tomada de estados, né, para essa disputa, que é uma resposta à crise do capital. O capital entrou em crise na década de 70 e vem patinando e procurando alternativas. Eu acho que essa alternativa da qual nós estamos hoje todos refém é uma disputa ferrenha entre o capital dos produtos fósseis versus o capital da produto químico e midiático. E a pergunta que eu faço, e eu defendo, né, eu defendo isso, é que nós, operadores do direito, nós temos a obrigação, não a obrigação, nós temos o dever de fazer um ativismo jurídico ferrenho, de influenciar, de formar opinião, de propor medidas, de catar, de coletar as antinomínias e as contradições do sistema jurídico, né, e fazer esse enfrentamento. Eu acho que nós temos que sair logo de dentro da nossa bolha, o quanto antes, e partir, já que a gente não pode ir para a rua, bem, o paradigma da rua quebrou, entendeu? Hoje o nosso paradigma é esse aqui que nós estamos nos olhando. Nós temos que partir, sim, para cima, e cada um dentro do seu campo de ação, né, começar a produzir, enfrentar, né, e onde tiver essa visão conservadora e ultradireitista, né, que defende no seu interior, nesse tecido, o neoliberalismo radical e conservador, enfrentar. Eu não sei se a professora pensa assim também, mas nós temos obrigação de elaborar formas de enfrentamento, né, em todas as áreas, em todas as dimensões, de tudo que é forma, né, sair do nosso discurso academicista, e eu acho que existe um grande potencial dentro desse contingente de pessoas e partir para cima, né, não temos escolha. Essas são minhas considerações, Paulinho. Muito obrigado pela explanação, professor. Obrigado, Júlio. Mais alguém? Ah, Dalmir. Bem, então, bom dia, quero parabenizar a professora Fernanda pela manifestação, né, e a minha questão é bem simples, né, também sou professor de direito constitucional, defendo, né, a questão da proibição do retrocesso, nos direitos fundamentais, né, e gostei muito da manifestação dela no sentido de que ela é uma norma, né, eu gostaria de saber de onde ela retira essa, qual é a fonte dessa ideia, né, de que a proibição do retrocesso é uma norma, se é uma norma escrita, em que texto legal a gente poderia extraí-la, né, e também sobre a questão de que, diante desses retrocessos sociais que nós estamos vivenciando no Brasil, né, que caminhos a gente poderia perseguir na área do direito internacional, dos tribunais internacionais, né, denunciando o Estado brasileiro por infringir essa norma da proibição do retrocesso. Obrigado, Dalmir, não vi mais inscritos, tem um comentário do César aí no chat, evidentemente a professora deve já ter lido, mais alguém? Responda, Paulo. Só aguardo um minutinho, se tiver mais alguma entrada. eu queria agregar uma questão, professora, que é a seguinte, eu li alguma coisa esses dias que uma das invocações sempre apresentadas contra a proibição do retrocesso era a tal da reserva do possível, e hoje em dia parece que nem isso mais é invocado, porque as forças de contenção e de captura, como você falou, das democracias e do próprio Estado, têm sido ainda mais potentes do que isso. Então, a nossa luta nesse tema vai muito além de lutar contra o Estado. Talvez a agenda e o debate sobre responsabilidades vinculantes das empresas, talvez se coloque hoje como uma grande agenda importante nesse novo contexto. Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque nossa luta histórica sempre tem sido contra o Estado, e evidentemente tem que continuar sendo, mas num contexto de captura, me parece que essa dimensão da responsabilidade das empresas se coloca como uma intensidade ainda maior, e sobretudo numa perspectiva vinculante, porque o Global Compact parece não ser suficiente para obrigá-las a práticas mais corretas, digamos. Está inscrito o Alexson. Oi, gente, bom dia. Eu, enfim, gostaria de fazer uma consideração em relação ao modelo de trabalho que... Alexson, te apresenta para ela te conhecer, por favor. Claro. Professora, eu sou Alexson, sou trabalhador metalúrgico, dirigente sindical, então tenho uma atuação na área, enfim. E a minha pergunta objetiva seria no sentido de que o modelo de trabalho que o neoliberalismo traz, ele, e aí isso inicia lá na década de 90, com as privatizações, ele se efetiva com a reforma trabalhista. Aquilo que a gente defendia, e que as pessoas defendiam, porque eu sou de 87, então eu apenas ouvia a história, mas aquilo que a gente trabalhava na perspectiva do neoliberalismo, das privatizações, isso se materializa na perspectiva da relação de trabalho e na forma de exploração do trabalho. Então, e hoje a gente tem uma perspectiva de trabalho precário, uma perspectiva de relação unilateral e com as características muito pontuais. E aí eu trago o exemplo aqui de uma reunião que a gente fez na mesa de negociação há poucos dias, em que a empresa se posicionava e dizia, não, mas eu falo para os meus colaboradores, eu discuto com os meus colaboradores, mas qual é que é o modelo? É uma fala muito mansa, mas determinando. Então, isso que a gente tinha, digamos assim, um medo significativo lá na década de 90, hoje ele é realidade. Então, essa relação e a perspectiva de a gente conseguir ter criatividade para poder enfrentar esse tipo de contexto e também com um olhar em como que a gente constitui direito para os trabalhadores. Hoje nós temos uma leitura majoritária de que a conquista é individual e ao tempo que a realidade é sempre coletiva, ou seja, a gente só avança com aquilo que é coletivo. Então, nessa perspectiva que eu faço a minha consideração nessa relação daquilo que foi a implantação do neoliberalismo e a realidade do trabalho atual. Obrigado, Alex. Então, tem mais alguém que queira não vir inscrito ou inscritas? O César está lembrando da questão previdenciária também, junto com a trabalhista, né? Bom, acho que então, Fernanda, voltamos para ti, se tu puder comentar. Evidentemente, não pedimos que você responda, porque são várias questões, demandariam certamente uma outra fala, não é? Mas, enfim, se pudesses comentar ali o que é possível nesse tempo, aí o Dalmi lembrou agora o tema do teto de gastos, enfim, temos tantas questões, então, por favor, comente no possível aí uns 10 minutinhos. É, entraria também tanta coisa que eu não lembrei na hora também, mas sim, entra diversos aspectos da reforma previdenciária, o teto de gastos, com certeza foi uma... Essas três reformas previdenciárias... Desculpa, constitucionais, no caso da trabalhista nem foi, né? Mas elas foram um ataque aos direitos econômicos e sociais no Brasil. Houve um retrocesso aí dos direitos econômicos e sociais nessas três dimensões, a trabalhista, a trabalhista previdenciária e o teto de gastos, porque o teto de gastos impactou diretamente nas políticas públicas, né? Naquilo, na promoção dos direitos econômicos e sociais que seriam diretamente devidos pelo Estado, né? E a trabalhista aí é a desregulamentação das relações de trabalho para equiparar empregado e empregador, o que na prática significa construção das condições para superexploração e precarização do trabalho, né? E que viola, portanto, um direito civil, que é o direito à igualdade material, né? Então, essas três, por isso já não tem, eu acredito que as principais reformas neoliberais no Brasil já foram feitas, né? Que são essas três. E, por exemplo, reforma trabalhista, na minha perspectiva, teria que ser revogada imediatamente, né? Mas isso é uma outra discussão. Enfim, deixa eu só responder primeiro ao Dalmir, que ele me perguntou sobre a questão da norma, né? Da natureza, da proibição do retrocesso social, da natureza normativa dessa proibição. Bom, se ela não for uma norma, se ela não tiver uma dimensão normativa, ela não pode ser nem caracterizada como uma proibição, né? Então, ela é uma norma que decorre da leitura de um dispositivo contido na Convenção Americana de Direitos Humanos e também no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. A redação do artigo, na Convenção Americana, ela está lá no artigo 26 e diz o seguinte, os Estados-partos comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados, né? Então, a leitura da proibição do retrocesso social, ela decorre do desenvolvimento progressivo dos direitos humanos, sobretudo dos econômicos e sociais, na medida dos recursos disponíveis, né? Então, assim como não é exigido dos Estados a implementação imediata dos direitos econômicos e sociais, por outro lado é proibido que eles retrocedam naquilo que já foi construído, essa é a interpretação que se dá e por isso que se chama proibição do retrocesso social em termos de direitos humanos, né? Então, essa disposição também está lá no PIDESC, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, essa questão da reserva do possível que tu levantaste, Paulo, vem também dessa questão dos recursos disponíveis, né? Mas ela vai se justificar para... Ela é invocada para justificar que não há mais avanços, né? Mas ela não pode ser usada para justificar retrocessos, né? Mas aí, o grande desafio é bom. Como é que se efetiva isso? Como é que, de fato, se proíbe os Estados de retrocederem? E aí que vem toda essa questão que eu trouxe na fala, que é a captura do Estado e da democracia pelo poder econômico, que está por trás, na verdade, que é o grande interessado, são os agentes econômicos que monopolizam a riqueza do mundo e do Brasil, né? que patrocinam esse tipo de retrocesso e que convencem a população a se engajar nesse projeto por uma série de discursos que estão mobilizando as pessoas, né? Então, acho que a gente tem uma disputa de narrativa... Tem uma narrativa muito forte por trás do triunfo dessa agenda ultra neoliberal, né? Que precisa ser... A gente precisa prestar mais atenção, né? Eu acho que nós estamos tomando uma goleada, né? Nesse sentido, assim, de as pessoas não se sentirem mais mobilizadas pelos valores da solidariedade, da cooperação, da dignidade, né? E estarem muito, extremamente mobilizadas pelo discurso da prosperidade, do individualismo, do empreendedorismo, né? A própria, por exemplo, se for pensar na reforma trabalhista, né? Hoje você não se fala mais empregado, né? É o colaborador. Não se fala mais demissão, é desligado. Foi desligado, colaborador. Coisas assim, né? Como se nós estivéssemos numa relação igual, que todo mundo pudesse negociar as suas condições de trabalho, que não existisse precarização. Então, tem todo um discurso por trás, né? O poder do discurso é extremamente importante também para explicar todos esses retrocessos. E aí, o que o... Acho que foi o Júlio que trouxe. Nós, então, assim, como... Sobretudo quem está na... Nós do direito, né? Assim, quem está no direito precisa ter uma análise, realizar uma análise mais ampla, né? De todas as razões por trás desses retrocessos, desses ataques a direitos, da ascensão desse modelo, porque a advocacia, a defesa de direitos centrada na figura do Estado ou da ideia de que as coisas realmente estão acontecendo, não com os resultados que nós gostaríamos, mas dentro do jogo democrático, isso precisa ser repensado. E porque ver quem realmente está por trás disso, né? E que quem realmente está por trás disso dificilmente pode ser responsabilizado pelos canais institucionais, né? Por exemplo, a questão de empresas e direitos humanos, né? Nós agora, na Unicinos, junto com a URGS, a gente fundou, né? Um centro de pesquisa e estudos em empresas e direitos humanos, porque cada vez mais, dentro do direito internacional, dos direitos humanos, se percebe que por trás das principais violações, das violações sistemáticas, das grandes violações, está o papel das grandes transnacionais, né? Das grandes corporações, que muitas vezes os Estados agem como os patrocinadores dessa grande... dos interesses dessas grandes corporações, né? Então, é fundamental a gente pensar o papel dos atores econômicos hoje na política, né? Eu acho que o Júlio tinha feito mais uma pergunta que agora eu me perdi. Sobre o nosso ativismo, né? Exato, é. Sobre a forma de atuação mesmo, né? E isso é um pouco o que eu quero dizer. E a ideia de litigância estratégica, ela é bem interessante, né? A litigância estratégica em direitos humanos que vai colocar o litígio judicial e o papel do Estado como um dos fatores, mas não como o principal, né? Você atacar, você tentar remediar ou prevenir, sobretudo prevenir, né? Violações ou... Utilizando mecanismos que não são apenas os mecanismos clássicos, né? De acesso à justiça com os quais nós estamos acostumados, né? Na verdade, as formas de atuação política hoje se dão... Tem que ser diagnosticadas melhor por nós e também atacadas, né? No sentido... Não no sentido de guerra. Pode até ser, enfim. Mas de uma forma diferente daquela com a qual nós estamos acostumados, né? De ir lá, peticionar o juiz e esperar que o judiciário vá resolver os problemas, porque realmente não é assim. E, inclusive, pensar os organismos internacionais, por exemplo, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que também está sob ataque, né? Vocês devem ter acompanhado que o secretário-geral da OEA não renovou o contrato com o secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Paulo Abrão, né? Usando outra velha tática, né? Da ultradireita, que é lançar sobre as pessoas acusações de corrupção, né? Ou lançar desconfiança sobre as pessoas. Usou essa tática para justificar uma suposta, né? Desvios por parte do Paulo Abrão e não renovar o contrato, né? Então, os próprios... Quer dizer, agora nós estamos tendo um ataque contra as instituições internacionais de proteção de direitos humanos, né? Então, quer dizer, tudo que está, tudo que é instituição, tudo que está institucionalizado está sob ataque, né? Então, é complicado. É complicado. A gente tem que começar a pensar em como mesmo, a partir do direito, a partir da lei, como mobilizar as possibilidades de defesa de direitos sabendo que as instituições estão sob ataque ou capturadas, né? Fragilizadas. Porque o poder econômico realmente, eu acho que faz uso de outros tipos de poderes, né? Captura o poder cultural, o poder político e eu acho que nós estamos, nós temos que saber também como lidar com isso, né? Como enfrentar esses novos desafios. Obrigado, Fernanda. Muito boa essa tua colaboração. Vocês viram que eu tive que entrar numa conta alternativa porque estava travando aqui, então, enfim, não deu certo. Eu escrevi ali a referência da Anne Rand, o clássico A Virtude do Egoísmo, que, se vocês quiserem entender o que é isso que a professora Fernanda sugeriu como abandono da solidariedade, enfim, esse reforço, a ideia ao egoísmo individualista e tal, ali estão as bases dessa fulana que é uma das autoras mais lidas nos Estados Unidos, né? A obra, segundo as informações editoriais, uma obra literária dela, A Luta de Atlas, é uma das obras mais vendidas nos últimos anos, que exatamente defende essa ideia do superindivíduo, da prosperidade, do egoísta, do self-made man e companhia limitada. Então, apenas como referência adicional, vários pontos foram tratados, professora, muito bom a sua contribuição, várias questões, a gente fica numa situação, como diz, se a gente vai para um lado está difícil, se vai para o outro também, mas o mais importante é a gente seguir juntos, né? Porque se a gente segue juntos em construção, a gente vai encontrando os caminhos, né? Porque nada está pronto e nada está definitivo, sempre há possibilidades que a gente pode explorar nesse contexto. Então, quero agradecer imitamente pela sua contribuição, não sei se você quer fazer alguma ainda consideração, senão eu encerro. Não, eu acho que seria isso, quero só agradecer, né? A atenção de vocês, as perguntas e dizer que estou também à disposição para colaborar. Muito obrigado, professora, com certeza manteremos permanente contato contigo, sempre muito de pronta resposta, como eu disse, não conseguiu estar conosco em outro momento, mas por razões justificáveis, agora esteve, o grupo que esteve aqui, a maioria são pessoas como falaram, da linha de frente, estão na militância, em vários espaços institucionais, populares, enfim, aqui na cidade, na região, e a gente quer te agradecer muito por essa contribuição no debate do dia de hoje. Então, a todos e todas também, muito obrigado pela presença, pela participação, nos vemos novamente sábado que vem, com a Justina Simo, uma grande liderança das mulheres camponesas, que vai nos falar também sobre esse tema importante nesse contexto. Então, podem abrir as câmeras para aquele nosso tchauzinho costumeiro, obrigado professora, um beijo, um abraço, até a vista numa próxima. Abração para todas e todos.